Então, nessa ação penal 503-52-6315, continuar o depoimento do Sr. Marcelo Bahia Odebrecht. A defesa de Fernando Reis, tem perguntas? Sem perguntas. A defesa de Odemir Bendim, tem perguntas? Sem perguntas. Pode alcançar o microfone, por favor, beleza. Obrigado. Bom dia, Sr. Marcelo. Bom dia. O senhor, na sua interrogatória, mencionou instantes atrás, duas supostas reuniões havidas num escritório de advocacia, segundo eu entendi, no intervalo entre janeiro e maio de 2015. Fevereiro e maio. Isso. Então, eu estou colocando, dentro dessas balizas houve, segundo o senhor, duas reuniões no escritório de advocacia. No mesmo que meu pai e Newton tiveram em setembro. Perfeito. Salvo o engano de memória, e eu não tive tempo durante a sua fala de conferir isso, mas se a memória não me trai, o senhor não relatou essas reuniões no seu termo de colaboração referente a esses fatos. O senhor poderia me explicar se isso é verdade e por quê? Não, veja bem, eu não relatei todos os detalhes. O que eu relatei na época da colaboração, a minha colaboração foi extensa, eu tratei de vários temas. Na verdade, eu relatei os fatos e nesse caso específico, o fato que eu achava mais importante para relatar o fato foi a reunião 18 de maio, onde eu tomei a decisão. Eu não detalhei tudo o que me levou a tomar essa decisão em maio. Eu relatei aquilo que eu achava importante. Aí, nos processos penais, você detalha mais. Você tem as oitivas com a Polícia Federal, você tem depois no processo interrogatório. Aí você detalha, você traz as provas de colaboração, você traz mais evidências. Então, eu não coloquei lá tudo, até pelo tempo que é, para você fazer um extenso acordo de colaboração. Mas eu coloquei lá o que eu achava importante e essencial para iniciar o processo de investigação e levar a denúncia. O senhor teve alguma pressão de tempo lá, para colocar as coisas que o senhor mencionou o tempo agora? Houve, por parte da Procuradoria, ou parte de quem tomou esses depoimentos, alguma constrição de tempo? Eu estava preso, eu estava preso, com dificuldade de acesso às coisas. Inclusive, para ter ideia, eu que tinha que redigir à mão essas coisas. Então, na verdade, é o seguinte, eu não sei, não me lembro agora, mas são dezenas de anexos, o que eu colocava o seguinte, na verdade, meus anexos, muitos deles são de uma folha. Não quer dizer que eu coloque ali tudo, que, inclusive, quando você faz um acordo, você se compromete depois a detalhe a mais, trazer as provas de colaboração. Então, quer dizer, no fundo, é importante que você não omita os fatos ilícitos que você se envolveu. Mas você não traz, naquela hora, todos os detalhes, até porque muitas vezes você não tem, você vai buscar informação, ou não é o mais essencial para aquele ali. Se eu fosse detalhar tudo, eu ia ter o quê? Cada relato, o meu, 10, 20 folhas, quer dizer, para isso você tem interrogatório, muitas vezes, assim, está dando uma hora e meia, você tem oitiva com a Polícia Federal. Não achei, na época, na época do meu relato, o que eu enfatizei muito foi a questão, foi que veio o pedido do Banco do Brasil e a questão da reunião de maio, que foi onde eu tomei a decisão. Inclusive, eu nem menciono no meu relato, eu menciono no vídeo a questão do link que eu faço com a questão do reunião de janeiro, que no meu relato nem está no relato específico desse tema, mas está em outro relato que é a obstrução de justiça. Então, e aí no vídeo eu faço a menção breve aí do assunto. Resumindo, o senhor não entendeu que essa era uma questão importante. Não, essa questão foi importante para mim como evidência no processo de aproximação sucessiva. São duas coisas diferentes. Eu entendi que quando eu fiz o acordo, era importante para caracterizar o fato ilícito. Naquela época, o que eu precisava era caracterizar o fato ilícito. E eu assumi um compromisso durante a minha colaboração de trazer depois todas as evidências para o acordo de colaboração. Eu assumi o compromisso de depois trazer. Na hora que eu faço o meu acordo de colaboração, eu não entrego tudo. Até porque eu não tinha várias coisas e não cabia naquele momento ficar detalhando tudo. O que precisava era saber o que era. Então, não tem nada de mais. Não, eu entendo. Porque isso nunca veio. Isso não consta da denúncia. O acusado nunca se defendeu disso. Enfim, é por isso a minha pergunta. Mas ele sabe. O senhor nunca mencionou. Então, não teria como saber. Bom, de qualquer maneira, seguindo aqui nas minhas orientações e agradecendo já a sua resposta, eu pergunto o seguinte. O senhor disse aqui que nunca recebeu nenhuma solicitação de dinheiro diretamente do seu Bendini. O senhor relatou aqui circunstancialmente, com uma visão do senhor, as coisas. Mas o senhor relatou também, o senhor por favor me corrija se eu estiver enganado, que o senhor ficou com uma dúvida inicialmente sobre se esse pedido era verdadeiro ou não. E, portanto, o senhor procurou, segundo as suas palavras, se cercar daquilo que o senhor chamou de evidências. De que seria verídico, segundo a sua afirmação, a tal solicitação feita por outra pessoa. A pergunta que eu quero lhe fazer é o seguinte. O senhor esteve, segundo o senhor está narrando, pelo menos três vezes presencialmente com o senhor Aldemir Bendini. Com o presidente da Petrobras. Depois que ele se tornou presidente da Petrobras. A despeito disso, a despeito dessa dúvida e a despeito de haver, segundo as palavras do senhor, um pedido de 17 milhões de reais, ter se avistado com ele três vezes em locais que os senhores puderam ter, segundo o senhor, conversas sem a presença de outras pessoas. Em nenhuma das oportunidades o senhor achou que era o caso de ir lá perguntar se esse pedido era verdadeiro mesmo, diretamente para ele. Teve duas fases. Na primeira fase, até janeiro, eu nem procurei saber se era verdadeiro ou não. Eu disse mesmo que não dei crédito a esse pedido porque eu achava que no Banco do Brasil ele não teria nenhuma influência. Então nem dei crédito, não procurei saber. A partir do momento que ele se colocou como interlocutor da presidente para resolver os problemas derivados do Lava Jato, na reunião de janeiro, e principalmente quando ele assumiu a posição da Petrobras, aí eu comecei a ter que ter as evidências para fazer. Já que, veja bem, eu nunca, eu não costumava dar espaço para as pessoas terem comigo esse tipo de abordagem, ou talvez também ser o estilo dele, não sei, o que levou a isso. Mas na prática, o pedido não veio dele diretamente, e eu não dava espaço para ter esse pedido. Então a gente precisava chegar a uma conclusão, mas esse pedido existia. Esse pedido existia, o Fernando estava dizendo que esse pedido existia via André, tanto que foi pago, 3 milhões. Então, veja bem, eu precisava chegar a uma certeza absoluta de que esse pedido existia, isso eu só comecei a procurar saber a partir de fevereiro, quando ele assumiu como presidente da Petrobras, e precisava ter certeza também da capacidade dele de nos atingir, como presidente da Petrobras. E aí foi que, à medida que eu peço uma reunião com ele, ele não me atende, mas ele atende a uma reunião marcada via Fernando, através de André, num lugar que é escondido, num lugar que ele chega para um lado, a gente chega para o outro, para ninguém no escritório, a mesma pessoa não enxergar um, enxergar outro. Uma reunião no final de tarde, que as duas reuniões foram no final de tarde. Então, quer dizer, você tem essas duas reuniões, você conversa, ele demonstra uma boa vontade, o que pode se tornar uma má vontade, se você não ajudar. Então, e aí você chega e tem a consolidação, numa reunião de maio, na casa do André. Por que eu me reuniria com o Bendinho na casa do André? Entendeu? Onde o André fala uma coisa, exatamente o que ele vai falar depois. Pô, não ressoa a menor dúvida de que havia o pedido. Eu não pagaria naquela altura do campeonato. Veja bem, imagine se alguém da Odebrecht, depois de eu preso, pagaria num cenário de alto risco, dois milhões de reais, via equipe de operação estrutural, que nessa altura estava sendo desmobilizada, eu preso, por uma consultoria que, em tese, se fosse lista ou legítima, teria que ter nota fiscal, e a Odebrecht industrial pagava. Eu entendo, senhor Marcelo, e o senhor disse isso, eu agradeço mais uma vez o senhor explicitar, mas a minha pergunta é, a despeito de o senhor ter essa dúvida toda, o senhor nunca tomou a iniciativa de perguntar ao senhor Bendinho diretamente, com que o senhor esteve num local protegido, segundo o senhor está dizendo, o senhor nunca perguntou para ele se era sério esse pedido. Essas coisas não precisa perguntar, está óbvio. Veja bem, se eu tenho uma reunião com ele, no lugar escondido, que um entra para um lado, o outro entra para o outro, o secretário não se comunica. Gente, está óbvio. Aí ele se ture por trás, está óbvio. O senhor referiu aqui que houve uma senha, e depois que essa senha foi dita, o senhor então teve a certeza de que o pedido era sério, está correto? Exatamente. Qual era essa senha? Eu não me lembro as palavras, eu digo o seguinte, na reunião o André falou, ele vai falar isto, neste contexto, entendeu? Dessa forma. E foi isso que ele falou. Isto seria uma referência ao contrato de alongamento da dívida do Banco do Brasil. Foi, exatamente. Eu vou interferir também, na mesma linha. Essas perguntas já foram feitas, já foram respondidas. Então, se tem questões adicionais, eu acho pertinente. Agora, se vão ser feitas as mesmas perguntas que o juízo fez, aí eu não vejo propósito. Com todo o respeito, vossa excelência mesmo insistiu diversas vezes em alguns pontos. Eu vou pedir a que vossa excelência me concedesse o mesmo motivo. As perguntas que o doutor fez, até agora, foram todas repetidas que o juízo fez, doutor. Então, assim, acho que pode se questionar... Com todo o respeito, não foram todas repetidas. Vossa excelência mesmo insistiu em vários pontos, mais de uma vez. Todas foram repetidas. Então, prossiga, eu peço que não repita as perguntas que já foram feitas. Só para deixar claro, o juízo insiste e a defesa não pode insistir? Não, para deixar claro, assim, o juízo pode indeferir perguntas que sejam repetidas. Perfeito, sou indeferido. Então, assim, eu deixei o doutor fazer várias perguntas já, mas eu estou vendo que as perguntas são as mesmas que o juízo fez. Então, é para ele reiterar, afirmar o que ele já respondeu. Nós vamos repetir o interrogatório que eu fiz aqui. Não, a vossa excelência perguntou mais de uma vez a mesma coisa. Eu suponho que seja uma técnica de vossa excelência para apurar as coisas. A defesa também tem a sua. Então, nós vamos repetir todas as perguntas que o juízo fez? Eu não vou repetir todas, excelência. Eu vou repetir aquelas que eu entendi pertinente. Vossa excelência preside a audiência. Doutor, com a palavra, então. Não estou aqui para desafiar a vossa autoridade. O senhor já me respondeu, senhor Marcelo, que a senha seria algo referente à operação de alongamento de dívida da Agroindustria e do Banco do Brasil. Exato. O senhor já tinha tratado desse tema antes? Esse tema era um tema que já tinha sido tratado com o senhor Bendini, seja pelo senhor, seja por alguém da sua empresa, com o Bendini. Com o Bendini eu não sei. Eu acho que a Marcela Dremia, que era financeira da nossa, esclareceu. Eu acho que esse tema foi conduzido na área técnica do Banco, entendeu? Eu não me envolvia com o único financiamento do Banco do Brasil que eu me envolvi na minha vida e que não teve sucesso foi o assunto da Arena Corinthians. Eu até botei, eu juntei aos autos desse processo o meu relato sobre a Arena Corinthians, exatamente para mostrar qual era a minha única relação que eu tinha tido de horas e horas de reunião, o que acabou gerando uma relação, quer dizer, que não precisava ter esse tipo de... Eu não precisava ter nenhuma cerimônia para ligar para o Bendini para marcar a reunião, que ele acabou forçando essa barra via André e Fernando. Então, veja bem, eu nunca conversei sobre esse tema, mas esse tema estava sendo discutido. Eu me lembro até que eu conversei sobre esse tema, acho que com o substituto do Bendini, numa reunião que eu fui, normalmente quando você muda o presidente do Banco do Brasil, ou de uma empresa importante, você vai lá e você conversa sobre os temas prioritários de uma agenda, é normal, o presidente da Brecht, o único presidente do Brasil, e dizer, olha, esses são os temas que a gente está lidando, como é que o senhor está vendo, e eu com certeza devo ter falado sobre a questão do financiamento da água, lá para fevereiro e março, mas com o Bendini eu não me lembro, não era um tema que eu tratava. E esse tema era para ser conduzido tecnicamente, eu acho que foi conduzido tecnicamente, eu acho que a testemunha Marcela Dorema esclareceu bem esse ponto. Perfeito. O senhor respondendo a perguntas do juízo, aliás, até insistentes perguntas do juízo a respeito da postura do Sr. Bendini à frente da Petrobras, o senhor falou de um perfil conciliador. Esse perfil conciliador era algo exclusivo em relação ao grupo de Brecht, ou era uma postura geral com as empresas que lidavam com a Petrobras? Eu não sei dizer. Eu sei que em relação a gente era conciliador, não posso afirmar em relação às outras empresas. E o senhor diz também no seu relato, inclusive respondendo a uma pergunta do eminente procurador da República, sobre um e-mail, sobre alguma coisa como um alinhamento, não sei se é um e-mail ou uma nota que o senhor tinha, eletrônica, falando sobre um alinhamento. O senhor buscava um alinhamento. É, veja bem, internamente, a gente, veja bem, apesar das pessoas saberem, quando você tem trocas de e-mails, você procura cifrar algumas coisas, entendeu? Então, essa questão das minhas conversas, eu e Fernando com o Bendini, entendeu? Era uma coisa, e essa busca que a gente tinha de eu e o Fernando se alinhar com o Bendini para resolver esses temas que estava tentando, era assim que a gente existia inteiramente. As trocas de e-mails, vai ver de uma maneira cifrada. Fica claro, essa busca de entendimento, alinhamento entre eu e o Fernando com alguém, entendeu? Dando feedback aos outros. Então, por exemplo, que não se envolviam nessas minhas conversas, eu e o Fernando com o Bendini ou com o André. Mas era alguma coisa cifrada e, ao mesmo tempo, o senhor queria dar feedback das coisas cifradas? Tudo que era basicamente, por exemplo, que eram esses temas, por exemplo, que eu coloquei aqui na agenda de Fernando, era a venda da Braskem, era a questão dos bloqueios, as glosas, a questão das cias, a questão do comitê da Braskem, a questão... esses eram exatamente os temas que eu tratava com ele. Está aqui na agenda com o Fernando, um amigo, que era dele, os temas que eu tratava com ele. Perfeito, eu agradeço os seus esclarecimentos. A defesa de André Gustavo, tem perguntas? Tem perguntas, é sim. A defesa de Antônio Carlos, tem perguntas? Sim, Excelência. Bom dia, Sr. Marcelo, eu sou Carolina, sua advogada do Antônio Carlos. Tenho só algumas perguntas para o senhor. Antes da deflagração desta operação, o senhor conhecia Antônio Carlos? Não, não conhecia, nunca ouvi nenhuma menção a ele. O senhor relatou diversas reuniões aí com o escritório, com o irmão dele, André. Em algum momento, alguém fez alguma referência a um irmão de André de nome Antônio Carlos? Não, nunca ouvi nenhuma referência. Sem mais perguntas. Defesa de Antônio Carlos, Álvaro José Galês. Não, Silêncio, obrigado. A defesa do próprio Cusado, tem questões específicas? Não, Silêncio. Tem alguns esclarecimentos adicionais aqui, Sr. Marcelo, que me ocorreram. Essas reuniões que foram realizadas no escritório e na casa do Sr. André, de quem partiu a iniciativa de marcar esses encontros? Foi do Odebrecht ou foi do Sr. Odebrecht? Eu posso dizer, não me lembro exatamente a primeira, a segunda. O que eu me lembro na época é o seguinte, que o Bendini não queria me atender. Não queria me atender. E através de Fernando, com o André, ele atendeu. Eu não sei agora me lembrar se veio a indicação de André para Fernando, se eu só podia ser dessa forma, ou se eu provoquei Fernando para tentar uma reunião. O senhor não se recorda, então? Não me lembro no recorde, eu sei que ele não queria me atender e que a reunião só consegui ter desta maneira. O senhor chegou a fazer alguma solicitação oficial por escrito de reuniões com o Sr. Odebrecht Bendini nesse período? Não me lembro se eu fiz de uma maneira oficial, ou se eu até já fiz através de Fernando, mas pedindo uma reunião oficial. Não me lembro. O senhor mencionou que o senhor foi procurar evidências para saber se essa solicitação de pagamento era realmente existente, vindo da parte do Sr. Bendini. O senhor chegou a solicitar que fossem levantadas informações entre a relação do Sr. Bendini com o Sr. André? Não. Não. Nunca procurei entrar nesse detalhe. O senhor gostaria de dizer ainda alguma coisa, Sr. Marcelo, no final do seu depoimento? Não. Acho que eu... Acho que eu... Fazia tudo o que eu entendia que era importante para elucidar os fatos. Perfeito. Então eu vou declarar encerrado o depoimento do Sr. Marcelo Bairro de Brecht. Pode não ter a gravatação.